A decisão foi da quinta turma do TST O recurso é da Caixa Econômica Federal e da Fundação dos Economiários Federais, a FUNCEF e questiona uma decisão dada pelo Regional do Rio Grande do Sul A segunda instância determinou que as instituições refaçam as contas do saudamento da aposentadoria do ex-funcionário Ele ocupava um cargo comissionado e recebia um complemento salarial, conhecido como CTVA Mas quando ele se aposentou, a parcela foi excluída dos cálculos O voto do ministro Caputo Bastos seguiu a maioria diferentemente do entendimento do relator ministro Emanuel Pereira Diante disso, ficou determinado que a jurisprudência do TST deve ser aplicada Para os ministros, o benefício tem que compor a base de cálculo do salário de contribuições previdenciárias